Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Igual eu preciso dela, a minha vida E quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Me tornando aqui assim, se por ela eu estou sem pausa Se quiser me amar, e também vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho E todo mundo vai sofrer Oh, pressão! Arrocha no forró, meu parceiro já me espalha Quando já é bem, já é bem cosmético Chortina no CD, seu mostro! A cara precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, a minha vida E quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu estou sem pausa Se quiser me amar, ou também vai sofrer nessa bagaça Vai! E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Arroça, arroça, arroça no fórum, junho turista, irmão A Cera Cássio Construções, foco digital, Marcelo Romulo Design Toca aí, pareidão da Rapazúra, Baracalemi, da Rapazúra, Baracalemi, da Rapazúra, meu irmão Eu sei que você fala por aí que não Eu juro que é de pedra o seu coração E mais na madrugada vem me procurar Olha que eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Vem! Tá sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Ana caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar E bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração E o meu corpo era sua diversão E mais no combinado era não Joga no swing do pegada daquele jeito Vai, vai, vai! Tá sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro do amor no ar E cheiro do amor no ar Olha que tá sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro do amor no ar E bebe, vem me procurar Olha que tá sentindo falta da cama marrotada, da roupa pela sala Cheiro do amor no ar Cheiro do amor no ar Olha que caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Louca pra me encontrar E bebe, vem me procurar Com bebe, vem me procurar Pra meu parceiro Marquinho Loyola Leva o cabelinho e bateu, meu irmão Parceiro, é tio Sorelão, chutou Lucas Saúde Beira Com a filha de cabelinho e tamo junto Acendo lá, tô no quarto, abre para os dois Olha, virtual Império no iPhone Império no de marcar Você acha cabeleireiro, meu irmão? Prepara o seu paredão que o pegada chegou E sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz vacuna e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro E da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Meu motivo eu já sei Vai lá É que o campo é minha felicidade E só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz vacuna e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro Da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda E pra morar na capital É que a família dela Sei que não me aceita E porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Ô, porra, zero Para o meu parceiro mais curtida Monteiro Giz O parceiro Jardim Monteiro Cadáver o serviço perto doido Meu parceiro Ricardo Sábio De vez agora é dama Para salve a publicidade, meu irmão Parceiro vira tanta up story Não chegue bem distribuidora de bebida Bora, bora, Maurão Ô, cachaça do ar E eu sou cachaceiro Sou bonequeiro E o que é que tem? E eu sou cachaceiro Sou bonequeiro E não é da conta de ninguém Joga na pega Joga na pega Vai, vai, vai Mas o sucesso do pegada é que Mas sua composição me abra soca no seu patrão Eu indo no cachaceiro Eu sou cachaceiro É, me des sete, cedeiro Adoro quando acordou com uma cara de jaqueca Parece que levei uma porrada na cabeça Virando noite e dias Bebendo de baripá Ainda botando o filme Se a cachaça acabar Vou dar um recado Pra quem se preocupar Da minha vida de cachaceiro Deixa que eu sei cuidar Preste atenção Do que eu vou dizer E quando tiver cachaça No mundo eu vou beber E eu sou cachaceiro Sou bonequeiro E o que é que tem? E o que é que tem? E eu sou cachaceiro Sou bonequeiro E não é da conta de ninguém É pressa, é pressa O seu menino Você é Danilo Pegada no forro A banda do casco mix Vai ser piratando A upstore E vai conhecer construções Vem, meu não Vou dar um recado Pra quem se preocupar Da minha vida de cachaceiro Deixa que eu sei cuidar Preste atenção Do que eu vou dizer E quando tiver cachaça No mundo eu vou beber Assim E eu Por que? Eu sou bonequeiro E o que é que tem? O que é que tem? Cachaça E eu Sou cachaceiro Sou bonequeiro E não é da conta de ninguém Assim Assim Olha aqui eu Chama no swing Chama no swing Sou cachaceiro E sou bonequeiro E o que é que tem? Pra tocar nos paredões Do meu Brasil E eu Sou cachaceiro Sou bonequeiro E não é da conta de ninguém Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro de nome Donado Pra vida de gato Que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome Tromão Meu arreio, meu laço Meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Olha aqui eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Saudade da fazenda Saudade da fazenda Modão de viola Bate e esfora Dos amigos Vaqueiros Saudade da filha Antiga fiola E do boicicado Que meu pai me deu Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Vai, 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 vai Eu acho que não, vida não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da faceta, modão de viola, do pai de escola, dos amigos saqueiros Saudade da minha, antiga viola, e do pós-segrado que meu pai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Oh, musical, pra lá toca o palidão Juro Ribeiro, palidão WS Ela tava tão linda, esvabraçando ele O amor da minha vida, cedo e sem vida, de troféu por ele Vez ou outra me olhava, como quem diz, vem cá E na frente do povo, no surto de amor, peguei ela no braço e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo O inconformado e dois nles, doido barril E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora E a gente se beijando e o mundo caído O inconformado e dois nles, doido barril E os convidados de queijo caído Me vendo levar ela embora Ela tava tão linda E mesmo abraçando-lhe O amor da minha vida Sendo exibida Sem troféu por ele Um vez outra me olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo No surto do amor Peguei ela no braço E a festa parou E a gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados Te deixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando E o mundo caindo O inconformado e dois doido barrido E os convidados De queixo caído Me vendo levar Cê manda no Cajumix E o swing tá aqui Grava aí Cajumix Balenciano, C3 E o Cajumix Silva Neto, C3 A M gravações O som dos paredões De Boçorão Paredão, Coringa Toca aí Paredão, Arendt Parceiro Jorge, Guaralho Tranchonete Encanto Ei, Juazeiro do Norte Paredão, Arrapadura Toca aí, toca aí Paga a ligue da safadura, meu irmão Bora, salve a publicidade, meu irmão Parceiro João Lucas, 94 Nome de BNF, de Arial Parceiro Bruno Próximo, Próximo É, 27, C10 Nascer de fazer parte das suas fantasias Você não deu valor a tudo que eu sentia Vem com falsas promessas e o perdendo tempo Eu logo percebi que você não tem sentimento Pra que me usar? Pra que tentar? Eu descobri que tudo era só lucinho Você vai ver que esse pretinho mudar Promessa e falsidade saiu da minha rotina Se sente falta do seu nega porque tá arrependida Você não vai ter mais esse pretinho na sua vida Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Chega de falsidade fora do normal Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Chega de falsidade fora do normal Pra que me usar? Pra que tentar? Eu descobri que tudo era só lucinho Você vai ver que esse pretinho mudar Promessa e falsidade saiu da minha rotina Se sente falta do seu nega porque tá arrependida Você não vai ter mais esse pretinho na sua vida Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Chega de falsidade fora do normal Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Chega de falsidade fora do normal Vai, tchau, tchau Vai, tchau, tchau Chega de falsidade fora do normal Sucesso do Pegada aí Chama na Pegada que é sucesso, pai Para impedir de Bugaçu e Zermão André de Bugaçu e Luciano CD de Jucai Mateu do Paredão Agora de lá no CD Chama, chama, vai Jackson, CD, CD da mídia Já com a pirada tamo junto Chama aí, canal Mundo do Forró Equipe Paz Elite Canal Juno Feita Milizão de UFC